É, e a liberação do uso de máscaras já para a segunda quinzena de outubro é assunto do doutor Renato Kifuri, que é pediatra infectologista, diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações, presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria. Muito bom dia, doutor Renato Kifuri. Tá na hora já de liberar o uso de máscaras? Bom dia, Didi, bom dia, Mauro, bom dia a todos. A gente quer a palavra agora é calma. Calma, cautela. Calma. Como hoje é o dia do compositor, a trilha hoje vai com Marisa Monte, calma. Por que eu digo calma, Didi? Eu acho que, obviamente, a gente vem avançando no controle da Covid-19, da pandemia, os números de vacinados vêm avançando, os números de internações vêm caindo, mas ainda nós não estamos em patamares de nenhum desses indicadores suficientes para relaxar uma medida tão importante, ao meu ver, como as máscaras. Nós ainda registramos, no país como um todo, mais de 500 mortes diárias, mais de 20 mil casos todos os dias. Nós temos ainda um número de hospitalizações. A gente acostuma, né, com 500 mortes por dia, como se fosse alguma coisa... Ah, já não é nada. É muita coisa ainda, é muito caso, é muita transmissão. E os vacinados, que é talvez um ponto importante, e a gente ainda tem uma boa parte para tomar a segunda dose, mas nós temos os idosos, os mais vulneráveis, começando a ficar desprotegidos, né, passando seis meses daquele período que ele tomou a segunda dose, por isso que a gente vem falando aqui da importância da dose de reforço para aqueles que têm seis meses. Então, você liberar a máscara, que de algum grau aumenta um pouco a circulação do vírus, com o grupo mais vulnerável, acima de 60 anos, sem estar com a sua dose de reforço em dia, é o ar liberário. E olha, cá entre nós, né, Adriana? Você libera a máscara em locais abertos, né? Nós não estamos falando de um retorno de uma atividade econômica, uma atividade importante, cinemas, teatros, estamos falando de escolas, estamos falando de uso de máscara, que a gente brigou tanto aqui para que a gente conscientize, né, a população da importância da transmissão, como ela evita. É uma, vamos dizer, uma medida que traz pouco benefício e aumenta o risco, ao meu ver. Então, eu acho que não é o momento, é a hora da cautela, da calma, os indicadores precisam cair mais, o número de vacinas completamente vacinados deve aumentar, e chamo atenção para esse grupo, que quem vai pagar a conta de uma eventual maior circulação do coronavírus são os mais vulneráveis, aqueles que vão parar no hospital, aqueles que vão ter risco maior de morrer. Então, é para protegê-los, talvez não tanto para esses jovens que estão aí ao ar livre e sim para aqueles idosos que vão sofrer com uma maior circulação. E outro dado também interessante, importante, né? É muito difícil, é muito subjetivo você dizer o que é um lugar aberto, semiaberto, tem um telhado, tem uma, sei lá, uma marquise, você está, o que é aglomeração acima de quatro pessoas, de seis é da sua família, tem um que é de fora, então é difícil você estabelecer, é subjetivo. Eu, ao meu ver, manteria o uso da máscara, não traz malefícios nenhum, a gente sabe que a adesão não é total, tem muita gente que já usa incorretamente, você vai desestimular o uso de máscara, que certamente algum impacto negativo deve trazer. Pois é, e tem isso também, né, doutor Renato, porque o nosso cérebro, né, e alguns cérebros funcionam com mais boa vontade, outros com menos, ele, quando a autoridade vira e fala assim, olha, está liberado, mas é só para espaço aberto, alguns cérebros já entendem que liberou geral, né, doutor Renato, então a sinalização não é boa, né? Exato, a comunicação, né, Mauro, a gente fala tanto de, se você for ver pela ciência, ah, tenho algum problema, eu estar na praia, ao ar livre, sem ninguém ao meu redor, cinco metros, eu preciso usar máscara? É óbvio que não, todo mundo entende isso, né, eu estou sozinho, não tem ninguém no meu raio de cinco metros, eu estou ao ar livre, eu não tenho chance de pegar nem de transmitir, mas dali eu vou para o coco, dali eu vou encontrar a pessoa que está na praia, dali eu vou dar uma caminhada, vou encontrar alguém, é difícil você manejar isso, então a comunicação é essa mesmo, eu acho que os cérebros, eles são orientados, na verdade, pela autoridade, que tem a responsabilidade, então é uma norma, a norma usa máscara, então não dá para particularizar, aqui pode, dali dois minutos não pode, eu acho que a gente tem que ter mais serenas nesse momento, e nós avançamos tanto e não podemos pôr tudo a perder nesse momento agora, eu acho que o momento é realmente de cautela e esperar mais um pouco, e volto a dizer, nós não estamos falando de uma liberação, de uma flexibilização necessária, onde já está havendo um grande prejuízo econômico, social para a sociedade, todos estão sofrendo muito com isso, pelo contrário, nós estamos muito adaptados, do que de Caxias, no Rio de Janeiro, o prefeito liberou essa semana o uso de máscara, não precisa mais usar, e a população não obedeceu, o prefeito continuou todo mundo usando, quer dizer, até a população está mais consciente, às vezes, com os nossos governantes, os nossos governantes, às vezes, têm cérebro, Mauro, mas às vezes eles são assintomáticos, então não adianta. Ai, 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 só rindo mesmo, viu, Dona Renato, maravilhoso isso, pois é, o que eu acho também é que a gente está num ambiente, e todo mundo está nesse clima da retomada, você percebeu, né, vocês estão percebendo, tem esse clima, ah, estamos retomando, e tem essa ansiedade, para anunciar medidas, para cair, fazer cair restrições, pensar no carnaval, as pessoas estão pensando no carnaval, em fevereiro do ano que vem, já todo mundo na rua, milhões de pessoas sem máscara, né, a gente começa a pensar nisso, e deve começar a pensar nisso, quando a população estiver totalmente imunizada, quando 90% da população brasileira estiver totalmente imunizada, isso já dá para pensar? Olha, esse é um parâmetro, Didi, o número de imunizados é um dos indicadores, né, volta a dizer, né, os Estados Unidos, a Europa, estava com muita gente imunizada, veio uma variante delta, e ele voltou atrás, todo mundo voltou com a máscara, voltou às restrições que já tinha, então é possível, é claro que um evento do porte, de um carnaval, precisa ser organizado com antecedência, ninguém vai resolver dia 20 de fevereiro o que o carnaval de março vai acontecer, ele precisa ser programado, eu entendo que toda essa, agora, ele precisa ser programado sempre com essa ressalva, pode ser que lá em fevereiro, março, quando chegar o carnaval, nós estejamos vivendo a terceira onda, que será impossível realizar um carnaval com indicações sanitárias, ou que não, que será, tomara que seja, nós todos torcemos para que a gente se livre logo dessa situação, mas que a gente tem que ter o bom senso e a comunicação, de novo, deve ser feita de uma maneira mais eficiente com a população, no sentido, olha, vamos continuar usando, estamos indo bem, os dados estão melhorando, quem sabe se a gente conseguir avançar na imunização, ficar mais um pouco de massa, continuar baixando as taxas de transmissão, a gente vai chegar no carnaval, vai chegar no réveillon, vai chegar com outra situação, então essa é a comunicação que a gente deve ter, né, e não essa competição, como você bem disse, entre estados e municípios, querendo dizer quem vacinou mais, quem está abandonando mais, quem já voltou ao normal, eu acho que alguns dados são importantes, a economia precisa voltar, as pessoas precisam socializar, a escola precisa funcionar, o comércio precisa abrir, tudo isso a gente entende é uma necessidade, agora abandonar a máscara, ao meu ver, é um ganho muito pequeno para um risco desnecessário que a gente vai correr. Dr. Renato, queria uma palavrinha muito, muito rápida do senhor sobre a vacina contra a malária que a OMS anunciou ontem. Olha, essa é uma grande notícia da semana, né, a gente há décadas, desde que eu estudo vacinas, há mais de 30 anos, eu ouço que já já deve chegar uma vacina da malária, e nunca chega, e eu acho que a malária, para nós, no Brasil, há algumas décadas, já foi um importante problema, mas na África ainda, a gente tem 500 mil mortes por ano por malária, metade delas em menores de 5 anos de idade. Então, há muitos que desejam a vacina, infelizmente, a vacina não é das maiores eficácias, ela está em torno de 40% só de eficácia, mas se você reduzir 40%, 500 mil mortes, é muita gente se beneficiando dessa vacinação. Então, eu acho que é um prêmio aí para a comunidade científica, a gente tem uma grande dificuldade de investimentos nessas doenças chamadas negligenciadas, né, doenças de país pobre, onde a indústria farmacêutica pouco investe, e mais a Claxo, o Smith-Klein, que é a detentora da vacina Mosquirix, que vem do mosquito mesmo, que transmite a malária. E há uma boa notícia, obviamente, para o mundo, para a África, mas aqui para nós, o tipo de malária que nós temos aqui no Brasil, causado por um parasita chamado Vivax, não é o mesmo dessa vacina, a vacina é feita com o falcíparo, que é outro tipo de malária que é mais frequente na África. Então, mas abre as portas aí para a gente realmente ter um desenvolvimento de nova geração de vacinas, ela está licenciada em três doses para criança, uma vacina super segura, e que realmente para esses países abaixo do Sahara vai trazer um impacto enorme na mortalidade infantil. Que boa notícia, que boa notícia. Que ótimo, é bom mesmo. A ciência, né? A ciência fazendo diferença na vida das pessoas. Sempre, sempre. É isso aí. Doutor Renato Kifuri com a gente toda quinta-feira. Muito obrigada, doutor Renato. Eu que agradeço, Didi. Mas lá foi um ótimo assunto. Obrigado. Olha a trilha, a trilha sugerida pelo doutor Renato Kifuri para esse momento de retomada.